Música Bom dia a todos e todas, do Benjãozinho e do Youtube, com aceitamento a fãs de Solidade A gente estamos aqui na feira da Cunha Comunidade, Solidade Hoje é o momento do lançamento do plano de sábado municipal A gente está na feira da Cunha Comunidade, dialogando com o conselho, com a missão municipal No dialogo que a gente tem nessa comunidade, nesse trabalho que tem no coletivo A gente vem dialogando na conselho do plano de sábado municipal É aqui em Solidade, juntamente com a secretaria, com o conselho E como estamos lá, a gente está dialogando e da parceria com o Batalha Que está vendo como é que consegue conseguir esse plano de sábado municipal Aí hoje, a somente faz parte do coletivo, do diretor do coletivo Hoje, nós da feira da Cunha Comunidade, estamos aqui com a feira Nossa feira, a gente é uma feira de solidade, geralmente é toda semana Mas a gente fica parado um pouquinho, mas hoje estamos com a feira maior E nesse grupo, o lance de dialogar com o lançamento do plano de sábado O plano de sábado é o planejamento da secretaria para apoiar a agricultura fronteira Nós, sociedade civil, agricultores, organizados da comissão municipal, do conselho Dialogamos na construção desses planos Aí hoje é o momento do lançamento desse plano Por isso a gente está fazendo essa feira, uma feira diversa Como os produtos do lançado, a faixa, carne e os animais também Descursos, né? Que a gente tem que trabalhar, né? É... 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 É um resíduo dos nossos animais, né? Graças a Deus foi bem diferenciado Começou mesmo, faltou churro Aí no meados de maio, pra julho Foi um período bem churro Que nem sei que o mundo espera, né? Quando chega, algumas pessoas aproveitam e acreditam e plantam Nesse período é que plantou Nesse período terminou uma boa partida, né? Com os gireminhos, o feijão verde, começou a mudar de novo Algumas pessoas ainda tem medo, mas assim Chegou a chuva já no segundo período do ano Aí muita gente cruz, plantaram, outros não plantaram Mas a gente vê a diversidade que tem de produção, né? Assim... Um ano bom de faixão No profeijão, no proib Assim quem conseguiu plantar Quem conseguiu... Aceitou no... Do... 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 Então foi um ano muito bom pra quem tem mais festa Pronto, né? Porque... Geralmente... Perdeu... Perdeu... Perdeu um pouco das lavouras Quem... Quem tinha ainda essas lavouras Que pegou essas chuvas em maio Ainda não foi mais alguma coisa Mas assim... Essa é a questão de... Deitar sempre essas chuvas, né? Com a agricultura Nós somos agricultores A gente insiste E... Quando batem a chuva, pronto Quem acredita... A idade também Com isso mesmo de trabalho E organização Já dentro do que a organização Inicia a organizar Também No adentro Mas é isso Valeu, obrigado também! Aí ele tá um negócio aqui Aqui... Que eu sei... Ela tá animada assim Ela tá animada assim É porque lucrou muito, né? Ela é porque... A pessoa... E aí me fala um pouco da... O seu trabalho aqui hoje, o que é que tem aí para vender? O trabalho está bom todo, estamos vendendo bem. O que é que tem de bom aí para a gente, mostra aí, para a gente comprar? Batata, giriúm, alface, olha o tamanho dos alfaces, muito bom o tamanho. Olha o alface. Isso tudo é lá na sua comunidade? É. Como é que foi esse ano, a chuva, o dupe, como é que foi? Foi bom, não foi pouco, mas depois choveu bem, aí o açúcar está cheio, está tudo cheio. Não é só alegria, não é? É, pronto, agora a gente vai lá no canto, não estava lá no canto, não estava lá no canto, mas agora a gente está montando, hoje é batata, um prantinho de beijinho, de coisa, vai ser bom. Se a água não vai faltar, não vai faltar. É isso que o Marlin está tão animado. É, não se animado é mesmo, porque se não se animar aí, é pior, né? Santa Lucia, Lagoa da Serra. Esse produto daqui, de onde lá? Não sei se o produto lá existe. Doce, cebona? Caiana. Caiana. Santa Lucia e Lagoa da Serra. Fala aí um pouquinho do que você tem aí. Doce de leite, doce de joiava, pode dar catena, pode ser feita. Ah, mercadoria! Ok. O que é isso aí? O que é isso aí, amiga? Temos macaxeira, feio de abelha, tem feijão, pava, tomate, cereja, couve, sem folhinha, aguento, e eu faço. Se você for me, vai ser frio, por este mundo perdido, quando o mamãe era viva, a gente está dentro de outros espaços municipais, como a população municipal, não ferir, nem ser perigo, e dentro de um outro, e faz o que o coletivo regional das organizações. Ok. Esses produtos são produzidos aonde? Lá no sítio Primavera, na Lagoa do Serra, toda a região lá da Tindaluzia. A associação da Azegol, grupo das mulheres, né? Isso mesmo. Todo mundo junto. Como é que foi esse ano de chuva? Graças a Deus, foi muito abençoado. Muito produtivo. Muito caro, bastante. Bastante. Bom, por aqui a gente está vindo produtos de qualidade, né? Primeira qualidade. Primeira qualidade. Primeira qualidade. Feijão. 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 Quem produz isso aqui é você? Isso aqui sou eu. Sobão, a bolsa. Tazaco. Oina. O que você faz? O que é a cultura? Pra gente de baú. Pra gente de baú. Não. Essa aqui é a minha prima. É... Essa aqui... É... 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 Ok! Valeu, obrigado. Tchau. Jovem Pan Kato. Coisa de Nova I SER. Você vai... Vinhaca. Você vai... Isso vai... Vinhaca. 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 A gente tem desenvolvimento rural e pesca, na relação do óleo. Rapaz, isso aqui é um saco municipal, um plano de saco municipal. Aí você sabe que antes era só uma feirazinha de verduras, legumes, só que o incentivo do secretário, né? Através de André também, André de Uva. E a gente trouxe os animais para ir animando, para ver se na próxima a gente vai mais além. A gente tem a raça aqui, tem o cruzamento de morada nova com a santo Inês, com a adote, sai preto. Esse aqui, com aquela ali sai preto. E ela sai chitada também. Grande, lanchando, não é sara. Nossa, é de Neide, com a adote, sai chitada. Muito bom. Valeu, valeu. Fala um pouco sobre esse evento. Bom dia, meu nome é André. Sou técnico ecopecuário. E prontinho para você colocar aí, já no almoço daqui a pouco. Foi planejado. Venham também aqui na barraca do artesanato, falar com Selma e Adriana. Encontramos aqui com a presença de vários presentes que vocês o que nós temos. Tem uma mostra para os nossos ouvintes aqui de raça nativa, boinas, casacos, bolsas, guaios de prato, crochê, máscaras e muito mais. Venham já para cá e conhecem também o queijo soledade que faz sucesso. Não, só contemplando. Só contemplando. O que você acha do evento? Muito bonito. Vixe bacana mesmo. Vixe muito bom demais. Muito bom. Bicharada bonita, né? Bicharada bonita aí, né? É um doce. É porque ele é puro. Ele tem o documento dele e tudo, mas a realidade que eu tirei é porque as oveiras ele estava cruzando com as marrams. Aí não deu para ficar com ele mais. Aí eu coloquei outro no lugar, viu Elia? O secretário pessoal, São Miranda, né? O secretário do Desenvolvimento Rural e Peste. O secretário do Desenvolvimento Rural e Peste. Isso aqui é um lançamento do Plano Fáfrica Municipal, ao qual nós contribuímos com as associações, com o Conselho, com o Patak, e as instituições que fazem parte da agricultura são liadas por isso. E aqui é só uma amostra da Fica Pruna e do nosso município para ter agroecológico. E lá na frente nós iremos fazer uma exposição de verdade. Mas aqui, hoje, é a apresentação do Plano Fáfrica Municipal. e a Soledade é um dos municípios pioneiros que vai realizar, e está fazendo essa participação municipal, que dá o planejamento para o futuro da agricultura do nosso município. Então, hoje, aqui é só uma amostra que estamos fazendo aqui, que não é uma feira, uma amostra, mas que no futuro faremos uma feira, uma exposição de verdade para o nosso município. Então, obrigado aí pela atenção. Nós tivemos um ano, no começo de janeiro, com a chuva elevada, teve uma estiagem no meio e agora, a partir de junho, veio a chuva pesada mesmo. Todas as regiões receberam chuvas e a produção, eu acredito, que a partir de maio foi que deu uma melhorada. Eu não acredito que terá uma safra grande, mas vai ter uma safra mínima que entra para atravessar um ano, que foi um ano que a gente pensava que era um ano perdido, mas eu acho que, a partir de junho, deu essa melhorada e muita gente conseguiu plantar a chuva. Inclusive, para o criador, quem necessita da ração animal, tem bastante pasto este ano. Com certeza. Realmente, esse ano é um ano de muito pasto, eu acho que um ano inteiro, com a chegada da chuva de janeiro, da chuva de janeiro, e um dia voltou as chuvas. Não pesada, mas pesada. Quase todos os dias da semana, quase todos os dias da chuva. Então, vai ser um pasto realmente elevado. Ainda tem um pasto, graças a Deus, o ano foi recuperado, e isso vai dar certo se gostar. Ok, valeu, obrigado. Fala um pouco sobre este evento. Bom dia, né? Bom dia a todos. Esse evento é um evento, né? Que é o Plano Safra Municipal. É um evento que a gente, enquanto sociedade civil organizada, as associações, lutamos muito para criar esse evento, né? Para que seja um dia que a gente mostre o potencial que a gente tem na Caprina e o Vinocultura, dentro do município. Isso aqui ia ter esse Plano Safra só no papel, mas ele foi um Plano Safra que não foi só criado pelo município. Então, ele foi criado pela Sociedade Civil Organizada. A associação que eu faço parte da Asco e a Associação do Faustino, entrou na construção desse plano, e aí construímos algumas coisas, né? Se, com a graça de Deus, tiver ajuda, né? E esse plano, pelo menos, 90% desse plano, né? De 100% desse plano, pelo menos 10% desse plano seja feito, vai ser muito bom para a gente. enquanto agricultor, enquanto criador de cabra, porque o que tem nesse plano é o que vai ser usado, o que pode ser feito no BN, né? 2022, 2023. E se pelo menos 10% do que está naquele plano for realmente feito, vai ser uma coisa muito boa para o município. E como é que está indo a Caprina e a Cultura desse ano aqui na região? Em relação a gente que cria mais voltado para o leite, né? Graças a Deus, o preço do leite está um preço muito bom, né? Graças a Deus. A gente está tendo sempre uma venda boa, uma produção de leite boa aqui de Solidade, né? Ainda com muito pouco incentivo, né? Incentivo é muito pouco, quase nada. Mas aí a gente galga, né? Eu acho que o maior incentivador da gente é Gujão, que é quem recebe nosso leite, quem vem pegar nosso leite aqui em Solidade, né? A Caprigo lá é quem... das pessoas lá, né? do Seu Ronaldo, que era o ex-prefeito, e agora na gestão do Zé Elias também, vem com essa parceria juntamente com a ASCO, né? E vem dando certo. Então a gente, graças a Deus, escorre essa produção de leite Caprino para Gujão e tem dado certo, né? Se com a graça de Deus aqui conseguisse também pegar essa produção, né? Eu vejo falar de muitos projetos que poderiam ser... Se pegasse essa produção da gente também seria uma boa, porque a produção de Solidade não iria para Cabaceiras, né? Ficariam aqui em Solidade, que infelizmente não acontece hoje. Todo leite produzido aqui sai para fora. Gujão, Cabaceiras, Santo André, eles têm focado bastante na questão da capricultura e estão se destacando a nível de região, né? Isso, isso. Isso aí já é uma integração careri, né? Cochichola, Cabaceiras, como você falou. Hoje a gente teve o Bodo na Rua também, lá em Gujão. Eu acho que isso é o que vai fortalecer na cadeia. Hoje aqui tem poucos currais, mas se fosse para a gente trazer só do município de Solidade, hoje teria aqui pelo menos uns 30 currais lotados de animais. Muita gente ficou de fora, não pôde participar. Logo, também não estava nas articulações. É interessante que a gestão veja, veja isso nessa feira, como um potencial que Solidade tem para fazer outras feiras como essa, né? Isso aqui só é um espaço, só é um dia, um dia hoje na apresentação desse plano. Mas que esse plano seja levado adiante. Além do plano, como também a exposição de animais. Principalmente pequenos animais, né? Que é o que faz a agricultura familiar mais forte. E aí, Rafael, você sempre presente nos eventos que tem a ver com a agricultura, a capítulo do cloro. Você sempre se faz presente. Graças a Deus está aparecendo o convite, né? Está tendo uma boa aceitação dos queijos. E onde tem evento por aí, para aí para fora, a gente está correndo atrás. A gente vem agora de Bujão, né? Tem o evento de hoje. Vai ter Prata, de 24 a 28 agora. Vai ter um evento lá em Prata. Depois a gente está descendo de 11 a 17 para João Pessoa. Finalizando o ciclo Itapaco. Não está indo bem, né? O seu segmento está em uma fase de crescimento. Graças a Deus está crescendo bem, né? Está tendo uma boa aceitação. É uma crescente muito boa, graças a Deus. Ok, valeu, obrigado. Me fala um pouco sobre esse segmento. Bom dia, meu nome é Betânia. Sou agricultora, faço parte do Coletivo, que é uma organização da agricultura familiar, que trabalha com famílias agricultoras na produção agroecológica, em 12 municípios do Ceridói, Cariri e Paraipan. E hoje, junto às famílias agricultoras, a gente está realizando a feira da agricultura familiar, aqui no espaço Enfrenta a Bodega Agroecológica, que é uma parceria com o governo do estado, governo municipal, Pataque e Coletivo, né? E junto ao governo do município, ao governo municipal, hoje também vai ser lançado o Plano Safra Municipal. E esse evento é justamente para poder, junto ao município, as famílias, né? Estar unindo forças para comercializar seus produtos, seja na feira agroecológica, seja nos programas institucionais municipais, como o PAA, como o PNAE, né? Para que elas possam estar agregando cada vez mais, né? Alianças e parcerias e podendo comercializar seus produtos. Hoje aqui você encontra uma diversidade muito grande, né? De produtos da agricultura familiar em pleno mês de agosto, né? A gente está mostrando que a agricultura, ela sobrevive, ela produz e consegue fazer com que as famílias se mantenham no seu espaço, na sua comunidade, né? Produzindo, lucrando, se alimentando de produtos de boa qualidade e comercializando o excedente. Então hoje nesse espaço aqui é uma junção de que? Sociedade civil, famílias agricultoras e governo, seja ele municipal ou estadual, até mesmo federal, unem forças para que as famílias agricultoras sejam as mais beneficiadas. A agricultura familiar, como é que foi este ano? Essa chuva aqui no início faltou um pouco, teve uma abertura ali e aí de maio para cá vem com força. Como é que está essa situação hoje? Favoreceu ou chegou tarde demais? Como é? As famílias agricultoras, elas se reanimam. Estavam um pouco desanimadas no início do ano devido a falta de chuva. Algumas localidades chovia e outras não, né? Perderam as suas primeiras plantas e aí quando vem a chuva, renasce a esperança, renasce novamente a alegria do agricultor. Aonde voltaram a plantar novamente milho, feijão, hortaliças, né? Batata doce, jirimum, uma diversidade de produtos da agricultura familiar que está sendo vista hoje na feira imensa, né? Então assim, com as chuvas, a família agricultora, ela de fato, ela consegue produzir, né? Ela consegue ter seu produto para se alimentar e o excedente comercializar. E tudo é no tempo de Deus, né? A gente achava que no mês, no ano, não ia ter mais chuva. Quando é de maio pra cá, está chovendo com boa frequência e está mantendo a produção das famílias agricultoras. A gente faz da produção vegetal, mas também tem a produção animal, que a gente não pode deixar de falar também, né? Onde as famílias agricultoras têm os seus animais de pequeno porte, aqui está sendo visto uma produção cabra-leiteira. Galinhas Carcoeira, né? Tem uma produção também de animais que as famílias têm nos seus quintais, tendo nas suas propriedades muito variadas também. Então a gente precisa valorizar também. Esses animais são animais nativos da região, adaptados à região. A gente é onde as famílias agricultoras também têm a comercialização desses animais também, seja eles vivos ou abatidos. Então, é uma junção de quando todas as famílias agricultoras se juntam e para o mesmo benefício consegue avançar e avançar muito, né? Então, assim, hoje esses dois aqui mostram o avanço das famílias agricultoras. E uma coisa muito importante, também mostra que as famílias agricultoras estão organizadas e têm produtos para ser comercializados, né? Porque muitas vezes é visto que nessa época as famílias agricultoras, elas não têm produção. E têm. Elas deixem a produção de acordo com a realidade de cada um. Um bom ano e o resultado caiu, uma bela produção, né? Onde as famílias têm a produção para ser comercializada. E o principal, se alimentar de boa qualidade. É o que a gente precisa resgatar aqui. É possível produzir sem o uso de veneno. Você consegue ter produção sem ser necessário utilizar veneno nessa produção. Então, você consegue se alimentar de boa qualidade. Então, você pode estar aqui com uma bela produção, seja de produtos vegetais e animais. Ok, obrigado. Nada, é um prazer, mais uma vez. Valeu. Fala um pouco sobre este evento de hoje. Você também está envolvido. Elias, este evento hoje é muito importante aqui para os agricultores, para a agricultura familiar do município, porque alavanca, né? Dá um incentivo aos agricultores, sabendo que o investimento na atividade rural realmente tem valor e tem resultado. Então, é muito importante a gente estar aqui participando e estar para ajudar os agricultores do município. O que vem de bom por aí para o agricultor da região? Tem alguma novidade, alguma coisa nova chegando? Por quê? A gente trabalha com os programas governamentais e sempre tem novidades para o agricultor. Hoje, o governo do estado não tem feito para a construção de cisternas, tem para reservatórios, tem esse projeto hoje de distribuição de animais é de uma parceria com o governo do estado. Então, é muita coisa diferente através do governo do estado para a agricultura familiar aqui do município. E o município, a gestão municipal também, está empenhada em ajudar os agricultores do município. Então, esse ano foi um ano extremamente ativo, né? Teve o inverno, aí teve o verão único muito forte. Então, quem plantou nesse início do inverno não conseguiu nenhum resultado. E o inverno, quando chegou nessa segunda fase, realmente quem foi hoje teve o êxito total. A gente trabalha aqui com o Garantia Safra, trabalha com o cadastro de agricultores. Lembrando que a construção do município de safra se dá a partir da ação da Prefeitura, através da Secretaria de Agricultura e o diálogo com a sociedade civil, com o Ministério Municipal, com o coletivo, com o patate, junto à Secretaria do Estado de Agricultura Familiar. Os agricultores aqui de solidário estão com... eles acreditam, já estão acreditando que estão fazendo muita silagem e feno. Onde a gente aproveita uma fenação, a gente aproveita todo o roçado nativo, todo o mato, fazendo a fenação. E o feno, ele é mais fácil de ser confeccionado do que a silagem. Mas os agricultores estão produzindo já bastante, estão armazenando a fenação. Porque, sabe, quem cria tem que fazer a forragem, tem que armazenar e tem que guardar. Então, está muito forte aqui já no município. Até porque esse ano tem muito pasto e esse ano foi um ano chovedor, mas a gente sempre tem aquela bunda com relação ao próximo. Afinal, estamos no semiárgoo do Nordertino, né? Que as chuvas são um pouco certas, né? Então, é interessante armazenar para os próximos anos, né? É, a cultura de armazenar é essa cultura que não pode ser mais esquecida pelo agricultor. Você tem que armazenar esperando tempos difíceis. Então, você tem que armazenar mais o máximo que puder e que o público aproveitar todo o tempo para fazer esse armazenamento de forragem. Valeu, meu amigo. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado. 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 Bom, eu acho que é um momento oportuno para a gente estar trazendo para o diálogo entre sociedade civil e governo ações que já ocorrem em santidade há pelo menos três décadas, onde Famílias Agriculturas vem desenvolvendo uma série de ações e para esse evento, mais especificamente, a gente está tratando da questão da genética que é a própria nossa, da nossa região, seja genética, a seleção feita pelas famílias agricultoras do ponto de vista das raças dos animais, mas também de cimentos vegetais de N variedades. E aí são iniciativas que as famílias agricultoras sempre tiveram, com apoio muito forte da sociedade civil, igrejas, ONGs, associações. Durante um bom tempo, o Sindicato Trabalhadoras de Solidariedade também esteve nessa parceria, nessa luta conosco. E acho que hoje, pela coincidência da preparação ou da elaboração de um plano sábado municipal, eu acho que é a oportunidade de se juntar às experiências práticas, acumuladas pelas famílias, pelas comunidades que vêm em construção, mas há a possibilidade do recurso público municipal. Então eu vejo assim, o PATAC é uma grata satisfação poder estar colaborando com essa ação. O PATAC apoia a Comissão Municipal, formada aqui pela articulação das comunidades rurais, que vêm se organizando, vêm se articulando o Fundo Rotativo Solidário, ações das mulheres, nasceiras, produção de alimentos saudáveis, armazenamento de forragem, seleção de animais nativos, uma infinidade de ações. Aqueles que se somam e o PATAC tem feito um sorso de apoiar essa iniciativa, tanto junto à Comissão Municipal de Solidariedade, quanto na região, a partir do coletivo regional, que atua em 12 municípios aqui do Cariri, Cerebral e Paraíba. As expectativas são as melhores possíveis, porque a gente sabe que quando se trata de agricultura, sempre o orçamento dos municípios é o menor que fica. você não acredita no trabalho da ONU do Campo. Faça um pouco essa ideia para a gente. Aí, ao longo dos tempos, não estou falando só de agora, nem desse momento mais recente. E essa oportunidade de se pensar um plano municipal, para a questão de um plano safra municipal, é você abrir as mentes, abrir as cabeças, botar as pessoas para dialogarem sobre o perspectivo. E trabalhar a perspectiva não é reinventar a roda, não é querer trazer algo de fora para experimentar aqui, que a grande maioria do que vem de fora não dá certo. Mas é você apoiar, apostar a partir do que as famílias agricultoras vêm fazendo. E nós temos um conjunto aqui importante de famílias, que vem tendo resultado diferente, com ações articuladas principalmente com a Asa Brasil, com a Asa Paraíba, articuladas pelo coletivo, e que vêm aí essas famílias trabalhando a transição agroecológica, o reaproveitamento da água servida, como dizia, bancos de cimentes, o fortalecimento das aças locais. Então, tem um conjunto de iniciativas. Nossa grande expectativa é que agora, a partir de agora, o Recurso Público Municipal também comece a visibilizar essas ações e possa estar multiplicando para novas famílias, onde ainda não chegou essas ações, e fortalecer as que já estão fazendo, que precisam dar passos mais para frente. É, a gente faz, claro, chuva é sempre bem-vindo, em qualquer tempo que seja. Agora, a gente também não pode negar que a gente saiu de oito anos consecutivos de estiagem, talvez a maior de toda a história aqui do nosso semiárido. E a gente tem um ano atípico como esse, que no período mais apropriado das chuvas, onde se espera, março e abril, ela falhou, deixou todo mundo meio desacreditado, e de repente ela volta, e volta de uma forma continuada, graças a Deus. Faz muita pastagem, fez água em muitos lugares, está garantindo a produção agrícola na maioria dos assados. Agora, a gente não pode deixar de considerar que talvez esse seja um dos elementos fortes aqui, de expressão já das mudanças climáticas. Que aí sempre vai ser essa incerteza, né? Se a gente tinha uma região com muito mais possibilidade de estiagem do que de chuva continuada, é assim que se caracteriza o nosso semiárido, eventos como esses recentes dos últimos dez anos, de uma estiagem prolongada, depois de um ano atípico como esse, então eles trazem para a gente também preocupação. Preocupação de que a gente precisa cada vez mais trabalhar ações de conviver, para conviver com essa realidade que a gente tem. Então, a diminuição do desmatamento, o aproveitamento das riquezas naturais que a gente tem, é a criação de animais muito mais adaptados, né, ou nativos aqui localmente, apostar nas cimentos, né, que vem sendo aí trabalhada pelas famílias ao longo do tempo. Elas nunca ficaram tão evidentes quanto agora, da necessidade que essas ações precisam, sim, serem fortalecidas. Um ano como esse, ele é muito oportuno para você guardar forragem, por exemplo. É isso que a gente está falando em conviver nessa região. Aproveitar dessa abundância de verde que você tem e guardar. A gente não sabe os próximos anos que não vêm. Pede ao Pai do Céu, né, que mande chuva, mas a gente não tem essa certeza. Então, precisa aproveitar essa dádiva que chegou, e esse é um dos elementos importantes da convivência. Quero te agradecer por fazer uma explanação para o nosso canal, a sua visão com relação a esse emprego e ao ano que vem, e o seu lugar, e o que coloque para você fazer suas considerações. A gente que agradece, Elias, a você, não só por essa cobertura, mas em tantos outros momentos, né, a gente tem visto aí no canal a sua lida, né, em estar visibilizando ações aqui de saudade aqui da região, e acho que tem muita riqueza aqui que é escondida e que precisa mesmo ser visibilizada. Então, a gente lhe parabeniza e deseja muito sucesso aí ao canal. Esse é o nosso objetivo. Olá a todos, a gente está aqui hoje em uma amostra, que é uma pequena amostra, no mesmo dia de hoje, que é o dia que será apresentado o plano safra, 2022-2023. Estamos aqui ao lado de uma amostra de animais, onde é uma pequena demonstração da nossa campinocultura, e a gente tem que procurar estimular exatamente o aumento da nossa bacia inteira do leite de cabra, para que se possa produzir produtos derivados de leite de cabra. Já temos mais de 20 produtores por aí, tendo apoio da Secretaria da Agricultura para que possa ter aqui esse leite. A nossa ideia é exatamente que os lugares se tornem referência também em uma grande bacia inteira do leite de cabra para poder todos os dias de barra. Então, hoje, é mais um passo para que está sendo dado, para que a gente possa acontar esse objetivo. Chuva sempre é bom, sempre é bom. Foi um ano diferente, a chuva não é aquela chuva que juntaram, como se diz, não é chuva que vai encher as grandes barragens, mas é uma chuva que é uma chuva molhadeira, que ela molhou muito para quem produz a agricultura, o produto, feijão, milho, o alface, o penta e assim, para quem planta, foi muito importante que teve uma regularidade nessas chuvas. Então, foi isso. Só para que hoje a gente percebe que no mercado está visto, aqui na amostra, aqui na feirinha, da agricultura familiar, de quantos produtos do alface está sendo apresentados aqui hoje, graças a essas chuvas. Ok, valeu, obrigado. É importante esse espaço para a agricultura familiar da Paraíba, e no caso aqui do município de Solidar, e de todo esse território, porque através do instrumento da feira, eu sempre digo, é aquele canal que o agricultor tem para fazer as suas exposições, trazer o seu produto para a feira, valorizando cada vez mais a produção agrícola, tirando o atravessador, e fazendo com que o próprio agricultor leve seus produtos, e isso melhora na sua economia familiar, na economia do município, e na economia do Estado, e da vida digna para todos os agricultores. Então, nós estamos aqui com a Secretaria do Estado da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiado, justamente para conversar com os agricultores. Isso é um momento também de conversa. A feira da agricultura familiar ela é muito diversificada. Além da venda, a gente ainda faz a discussão com os agricultores, escuta as demandas das lideranças. Então, isso é importante. E hoje, em solidariedade, eu quero parabenizar o prefeito Geraldo Moura, parabenizar também a Câmara dos Vereadores, que aprovaram e já criaram o seu Plano Safra Municipal. Isso também é um instrumento importante, porque o Plano Safra significa dizer que o município vai colocar recursos cada vez mais para a agricultura familiar aqui do município de Solidário. Nós estamos aqui ao lado da Casa da Economia Solidária, que é também um instrumento importante para a comercialização, para a divulgação e para que as famílias de agricultores e agricultoras possam permanecer. Quanto a Secretaria do Estado da Agricultura Familiar de Desenvolvimento do Semiado, nós estamos aqui como parceiro. Então, fazendo as discussões, ouvindo as mulheres, o grupo de mulheres aqui de agriculturas e os agricultores e as entidades que estão presentes para que isso se transforme mais na frente em políticas públicas daqui para esse município. Ok, obrigado, secretário. Eu que agradeço a você e a todos que estão conversando com nós. Muito obrigado. Esse ano, ele ficou na história, né? Porque o inverno começou bem tardio. Mas, assim, nas primeiras chuvas a gente já plantou. Teve uns que perdeu e outros não. Mas, quando foi no meio de maio até a presente data, a gente se surpreendeu com o nosso inverno esse ano. Porque, uma riqueza em todo local que você vê aqui dessa feira que está acontecendo hoje, você vê a riqueza que foi o ano, né? Em relação às chuvas. A nossa produção está maravilhosa. O grupo, maglinho, batata doce, jirimu, feijão verde, milho, melancinha. Então, assim, uma diversidade, além das nossas hortaliças, né? Então, assim, esse ano foi um ano espetacular e surpreendeu muita gente. O agricultor que confiou e acreditou em todos os seus sementes debaixo da terra não se arrependeu. Ok, Sarah. Muito obrigado pelas suas palavras, minha amiga.